Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumão com as melhores notícias que aconteceram na San Diego Comic Con de 2016. A San Diego Comic Con desse ano começou com Star Trek tendo uma exibição que foi uma premiere com vários fãs e com praticamente todo o elenco. E foi a primeira exibição em um filme IMAX a céu aberto. E ao longo do filme tinha uma orquestra que fazia a trilha sonora do filme ao vivo. Ainda sobre Star Trek teve um painel que foi comemorativo de 50 anos da série. Eles divulgaram nesse painel que o nome da série que vai estrear em 2017 vai ser Star Trek Discovery. E essa série não vai ter episódios em que vai começar e terminar uma história no mesmo episódio. Vai ser uma série com arcos, ou seja, a história vai se prolongar por diversos episódios. E lá também foi divulgado um teaser que você pode ver aqui na descrição. No painel de Agents of S.H.I.E.L.D. foi confirmado de que o motoqueiro fantasma vai sim aparecer na próxima temporada. O rumor que ia aparecer o motoqueiro fantasma na série começou com essa imagem, que é um trem estampando uma corrente pegando fogo. Como a maioria já esperava, foi divulgado lá de que ele sim vai aparecer e vai ser interpretado pelo Gabriel Luna. E a próxima temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. ainda estreia esse ano. No painel de Bates Motel foi confirmado de que a quinta temporada vai ser sim a última. E ela vai ser um remake do filme clássico, que é o filme Psicose, que deu origem à série Bates Motel. Também foi divulgado que provavelmente não vai ser tão igual assim ao filme, a gente vai fazer algumas mudanças. E também no painel foi divulgado que a Rihanna vai participar da quinta temporada. No painel da Netflix com a Marvel tivemos muitos, muitos, muitos teasers. Teve um resumão misturando vídeos de Jessica Jones, Demolidor e Luke Cage. Depois teve teaser de Punho de Ferro, Luke Cage e de Os Defensores. Os Defensores é a série que vai juntar o Punho de Ferro, Luke Cage, Demolidor e Jessica Jones. E vai estrear no ano que vem. E também foi oficializada a terceira temporada de Demolidor lá na Comic Con. Se você quiser assistir aos teasers, eu vou deixar todos eles aqui na descrição. Falando sobre The Walking Dead agora, finalmente eu estou realmente empolgado com essa série. Se antes já tava legal, agora vai ficar muito bom. The Walking Dead já começou com o melhor estande da Comic Con. Eles remontaram a última cena da temporada em que tá todos os personagens ajoelhados e o Negan segurando a Lucille. E com isso você já ficava na expectativa de saber quem é que vai morrer pro Negan. E eles confirmaram que isso não vai ser divulgado. A gente vai ter que assistir o episódio pra saber. Também no painel de The Walking Dead foi divulgado que o Karai Python, eu acho que é assim que se pronuncia, ele vai fazer o Ezequiel. E já no trailer da nova temporada que foi divulgado, ele aparece no personagem e também aparece a Shiva, que é o tigre dele. Esse personagem é muito legal nas histórias em quadrinhos, então ele pode ser um dos melhores personagens nessa temporada. Enfim, teremos que ver. E a próxima temporada de The Walking Dead já volta ainda esse ano. Na Comic Con tinha uma experiência de realidade virtual baseada na sexta temporada de American Horror Story. E essa experiência é uma pista do tema que vai ser da próxima temporada, que até então ainda não foi divulgado. Eles não falaram nada no painel e nem falaram nada na Comic Con. Então eu acho que vamos ter que realmente esperar pra ver o que vai dar. Mas se você quiser ver um trecho do que foi divulgado da experiência de realidade virtual, eu vou deixar aqui na descrição. E aí você vai lá e assiste, depois deixa aqui nos comentários qual é o seu papite pro tema da próxima temporada. O Penel do Homem começou com Liga da Justiça e eles levaram todo o elenco principal lá pro painel. E eles divulgaram o primeiro teaser que mostra o Batman indo atrás dos membros que vão ser futuramente os membros da Liga da Justiça. Em seguida também teve o trailer de Mulher Maravilha, que promete ser um filme muito bom. Só pelo trailer já dá pra saber de que vai ser um filme falando sobre empoderamento feminino e que vai ter muito sobre esse assunto. Isso é um assunto muito legal, principalmente pro momento em que estamos vivendo. Também teve a participação do elenco de Esquadrão Suicida e lá eles lançaram um novo trailer, que é o trailer final. Só que eu já desisti de ver os trailers porque toda hora tá saindo cena nova e eu tô achando que eles vão lançar cena demais. Vai chegar no cinema e você já vai ter visto tudo. Então se você quiser assistir o trailer, vai aqui na descrição, vê lá o link que aí já é por sua responsabilidade. E pra fechar, tivemos Animais Fantásticos e Onde Habitam, que foi a melhor parte do painel. O painel já começou com eles distribuindo varinhas pra todo mundo que tava no H.O.H., ou seja, foram 6 mil varinhas distribuídas pra todo mundo que tava lá vendo o painel. E também foi divulgado um novo trailer que mostra muitos animais novos e esse filme, que estreia em novembro, promete ser muito, muito, muito bom. E pra fechar, vamos falar do painel da Marvel, que já começou mudando o logo da Marvel no cinema. No vídeo que eles divulgaram, rola meio que uma retrospectiva do que já aconteceu no cinema e depois acaba com aparecendo Marvel Studios. E por conta disso, os próximos filmes que vão lançar da Marvel sofreram alteração no logo. Sobre o filme Doutor Estranho, foi divulgado um novo trailer que mostra mais sobre o filme e também teve esse novo logo aqui. Já sobre o filme Pantera Negra, tivemos a divulgação de 3 nomes no elenco. A Danai, a Lupita e o Michael B. Jordan são os novos nomes no filme Pantera Negra, que também recebeu um novo logo lá no painel. Também foi divulgado que a Bray Larson vai ser realmente a Capitã Marvel no cinema e o filme dela também ganhou um novo logo. Já sobre Guardiões da Galáxia 2, que estreia no ano que vem, tivemos a divulgação que o filme vai ganhar uma atração temática lá no parque da Califórnia. Já saíram algumas artes conceituais de como vai ser a atração lá no parque, se você quiser saber mais um pouco mais alguns detalhes. Aqui na descrição, vou deixar o link pra você ir lá e assistir. E também foi divulgado que o Kurt Russell vai ser o pai do Peter Quill no filme. E no trailer que eles mostraram lá no painel, já mostra o Kurt Russell fazendo parte do filme. E o filme também ganhou um novo logo. Sobre o filme de Thor Ragnarok, tivemos um vídeo meio documentário, em que mostrava o Thor falando um pouco sobre Guerra Civil. Esse vídeo também ainda não foi divulgado na internet, também nem sabemos se esse vídeo vai sair na internet. E o filme também recebeu um novo logo. E pra fechar, tivemos o filme do Homem-Aranha, que vai estrear no ano que vem. E lá no painel foi divulgado em primeira mão o primeiro trailer do filme, que mostra mais ou menos a escola, que fala um pouco sobre como vai ser o ambiente do filme. O trailer do filme ainda não saiu online, mas quando sair eu vou postar em todas as redes sociais. Então não esqueça de me seguir em todas as redes sociais, são todas estantes quadradas. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se eu esqueci de comentar alguma notícia da Comic Con, deixa aqui nos comentários. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!